Oi gente, tudo bem com vocês? Esse é o Minitário da Sobrevivência e hoje eu venho mostrar uma dica bem legal que eu descobri há dois minutos atrás e eu tava consertando algumas peças de roupas minhas essas peças aqui essas três peças aqui elas têm o mesmo problema eu comprei elas e elas são bem grandes bem largas mas a manga eu costumo usar ela dobrando assim, né? só que o que acontece? normalmente essa manga ela volta e aí fica uma dobrada a outra fica grande, é bem esquisito então eu pensei em algum tipo de costura que eu pudesse fazer que assentasse a manga dessas camisas e eu não precisasse ficar dobrando elas toda vez que eu quisesse usar e aí o que eu fiz? Eu joguei no Google mas para o meu grande espanto não apareceu nada quando eu joguei no Google então eu resolvi testar métodos e eu descobri um método ótimo muito fácil, muito eficiente que você pode fazer tanto com a sua máquina de costura se você tiver, quanto na mão mesmo se você não tiver uma máquina e eu acabei de descobrir que esse método é muito fácil então eu pensei assim gente, eu preciso ligar a câmera e compartilhar essa ideia com todo mundo então se você quiser saber como eu fiz vem comigo sério, é muito, muito fácil eu já fiz desse lado aqui essa aqui é a manga que eu não fiz então é o seguinte, o que você vai fazer? você vai dobrar uma vez para fora e você vai dobrar mais uma vez para fora dobrou? então agora é o seguinte vou pegar dois alfinetes aqui é a axila, né? aqui você põe um dos alfinetes ó, marcando o local e aqui em cima você vai pôr outro não façam isso que eu tô fazendo então você põe um no final e um no começo e agora é muito simples o que você vai fazer? você vai passar uma costura aqui e uma costura aqui e aí você pode me perguntar mas duas costuras é o suficiente para deixar o tecido dobradinho? sim, é o suficiente ele vai ficar meio despojadinho meio caidinho assim mas é o efeito que eu gosto é o efeito que eu quero não é tipo uma dobrinha perfeita ó, explicando melhor de novo a costura vai ser aqui então você tem que começar a costura aqui e ir até essa parte é muito importante que você ligue essas duas partes e sua outra costura vai ser aqui certo? entendido? então vamos costurar nem apresentei vocês direito mas essa é minha máquina de costura maravilhosa eu amo muito ela vou passar uma costura simples e vamos pra frente agora eu vou retroceder só pra arrematar pronto sério é só isso e a gente ficou com essa costura olha só tá pegando na parte aqui de baixo e na parte gordinha perfeito bom gente e o resultado foi esse olha só como ele ficou é exatamente isso que eu queria eu não queria que ficasse muito assim marcadinho ficasse só meio largadinho assim e é um jeito super simples de fazer pode fazer tanto na mão quanto na máquina é muito fácil e é isso espero que essa dica rápida tenha ajudado vocês não se esquece de curtir se inscrever compartilhar esse vídeo por aí e eu vou me embora agora porque a bateria da minha câmera tá acabando um beijo tchau